Eu tô falando de ar, né? Eu vendia pra cais Copiou Uh, quase tomou Oh meu deus, é bait Deploying, flashbang, flashbang Vem, mano Ah, vem comigo dos outros Acabou já, porra do jogo Só tem mais dois Aqui é um Na porra do xadrez Minhares, ó É o último É pro céu Acabou Era o último, pai, né? Essa puxada aí, mano Fiz que eu não vi essa puxada, né? Se ligou, se ligou Oi Oi, é Oi Toma É minha, hein? Ei, mano, perdi minha fama, mas, mano Porra Perdeu, pai Mas cara Abre o chão Uh 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 Peguei, já era, pai Caraca, porra Cara, é racista, mano, tô fazendo live aqui, tá? Beleza Vai bater na nossa casa aqui Sai, nazista Vai Salvar o hit Eu salvaria, mano Tem aqui, tem aqui, tem alp Tem alp no b Então é só um Deixa eu calar a boca, mano Só fala merda, mano Ei, mano Só fala água, mano Sai, na cajinha, sai de luz, né? Tem meio de alp Baixo ou na luna? É, tem um Menos 86 Na... Um galpão Oitenta e seis galpão, time Tá ouvindo não, porra Responde Acabou bala, tio Pra que tu ruxa, João? Me diga Porque ele quer morrer rápido pra conversar, mano, tá ouvindo, né? É retardado Por isso que eu não gostava de jogar com ele, mano Uaaaaaah Verdade isso aqui, mano Ah, mano, tu não fica no jogo, porra Tô não, mano Tô fazendo até live Tô fazendo até live Oxi, Maria Esse spray é... É pra ele dar receio com o Fallen, né? Ele é o irmão do fake, mano Ele é o Flake Ai Que fixe, doeu 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 Caralho, João Eu ia pinho o oitão Vou andar em zero Falou, puxou o alp Uau, temos um... O alp, nu, f Não era eco? Tem um cara de vidente? Tem um cara de vidente? Tá bom, acho que eu vou te dar uma mãozada lá Ei, mano, tu merece um surra tão grande Porra de piroca O cara tá me humilhando aqui, mano, me xingando Batei meio Acho que ninguém me perguntou, não, mano Tem... É... Duto, duto, duto Duto Não corre não, porra Desceu não, desceu não Tem que ter um cara, mano Eduardo, ele é peidão, mano Mas tinha eu pra ele matar, né, mano Boa, boa, valeu Entrou, duto, entrou, duto Desceu dois Três B, 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 B Se eu tropeçar, eu morro, mano Ah, tu me fez eu rir, Eduardo, mano Eu creio que eu ia rir isso, cara O que é isso? O que é isso? Caralho Ah, mano Isso tudo é medo, né, mano Achei que era bang, mano Cara, como é que eu errei isso, mano Achei, mas eu não... Eu não vou mais melhorar no espelho, mas não Me mata, mano Mas tu para, cara Eu vou me matar, mano Bora roxar, dá o pão lá comigo Bora Mas como é que eu vou errotido? Mas eu to desaquecido, mano Tu olha o meu não Poucas Estou no meio, velho Não, porra O cara falou, vou xingar o pão Tem bem Tem bem mais informação Tem um cara meio alto Dois, alto Vai ver Três É, tem, é, tem Ah, mano, vem comigo, mano Cadê tu? Vai, tu, mano B, B, B B, B Ah, vai de novo Vinte e seis, vinte e seis, minha das Vinte e seis, vai de novo Vinte e seis, vai de novo Ah, mano, eu tô morrendo, mano Caralho O Céssio hoje tá foda pra mim, mano O Céssio hoje tá foda pra mim, mano O Céssio hoje tá foda pra mim, mano O Céssio hoje é pra ir junto, vinte da pucca Guardou Pega minha cara, mc Cara, tudo pobre, mano E agora? Ah, eu comprei o básico aqui, uma fama Kit sobrevivência, mano Famas, bang, smoke Calvo, vinte, tem quatro mil Ao invés de comprar M4 colete, ele comprou Bata a pucca Eu tô ruim de ser essa, mano Ai O Céssio hoje tá foda pra mim O Céssio hoje tá foda pra mim Vai olhar, cara, vai olhar Não é Vai olhar Vai olhar Vai olhar Dois numa bala Dois numa bala Tem aqui Mano, eu só mil os cara Menos oitenta, mano Eu só mil esses cara Vai se te fudeu Aqui é o menos sete Ah Tô puto, mano Traz esses merda aí, mano Pra jogar com nós É, o cara traz um dois ou um, mano Tá E tu ainda consegue ficar no meio dos dois Por que ele não quer jogar sério, mano? Eu sei, mano O cara joga mais do que nós dois Ah, eu gosto assim Quando o cara suma que eu sou foda Não, ai cê não pode falar muito que ele é o ego Tá vendo? Mas ele tá um merda, é um merda Os cara falando que eu sou o melhor do que ele Ei, ei, ei Aí ó, calma aí, ó Não pode não, mano Tô pensando que eu vou comprar, mano Pra não foder minha economia, mano É Tô pensando que vai comprar, meu pau Fique feliz que o meu filho falou de mim, cara Que aumentou meu ego 5% Tá em nona, tá? Tá em nona meada Ah Tem alp, tem alp, tem alp Tem alp Vamos ver Caralho, meu C7 tem incêndio, mano Olha o que a gente vai jogar calado aqui, tá? Tentar me concentrar aqui Ei, rapa Ah, eu desmultei todo mundo de scotch Tentar me concentrar, mano Por que não joga assim Vá Tentar me concentrar aqui Ai minha mão todo bem Tentar me concentrar agora aqui Porque eu não jogo assim, não Pra ser Na moral Na moral Eu faço a primeira smoke do ar O que é? Eu faço a primeira smoke do ar Apoio! 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 Duto! Se passar Duto não vou ver Tem Duto! Acho que ele ta descendo aqui já Tem errado também Mano o cara ta me dando a graça andando cara Vai que to manuco Tem até um soco no meu teclado Eu matei um Tô lagada vai se foder 7 vezes Eu não to encaixando nada cara Nada mano Ele te matou também Eduardo? Matou Do Duto Ele me deu a graça andando mano Vou jogar Mario Deu mais ó Fácil aqui no Google Vai para jogar sério Bora Mario Vá fazer um eco ai mano Ou não Tá acesa doido Mãe Reste tem dinheiro Mario mano Não era eco não? Vou comprar aqui do rafa Caraca Fá no cinete aqui Ei moleque a gente ta jogando Mario mesmo? Não Alpi 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 Caralho ta comendo Mario aqui Caralho na casa Caralho na casa Caralho na casa Ah vai tomar no Pira Eu vi Eu vi Ou vi O cara foi me da uma facada Nessa Cara que... Mas eu vi ele pulando É porque eu bati a mão aqui mano Ela tem uma olhada Calma, calma Por isso que demorou Porra Eu acho que é o de lado Ah mano, tá no meio Puta que pariu mano Tá indo no meio Matei Putz, onde é que tá? Manca-se Vem galera, vou jogar sério Eu tô Não, mas eu Morre no meio Bang foi medo Tô com 16 de vida mano Não tem aqui ó Deixa eu estressar aqui Esse Manu Blister é ruim mano Deixa eu olhar azul Manu Blister Manu Blister Aqui pare Jogar Quarry ou fio a todo mundo Bora jogar Quarry e fio a todo mundo se assustar Sou eu Eu acho que o Eduardo é um mercenário Atrás da Alpe Alpe não Alpe ali Alpe ali Pegou Alpe foi Eu peguei Não olha com essa cara não Agora você perdeu né Não, não olha com essa cara não Tem que ter um drop Tem que ter um drop Tamo ai Manu O cara consegue me convencer só por sorriso Só com o olhar Olha pra mim, joga na rua no chão assim Tem que ter um drop O que que ele é mas eu aceito Tem que ter um drop Tem que ter um drop Tem que ter um drop escorregou ta foda viu mano olha o jeito que os cara ta me matando o cara é bom mano é bom mano e a gente é ruim olha a foto desse cara olha a foto desse cara e o nick dele é Jesus Cristo só de um coreano Jesus Cristo ai os cara joga no ar morreu ahhh ahhh filha da puta vamo parar de dar cara meio mano vamo parar de dar cara ou então fica avançado acho melhor avançar né eu vou avançar porque eu não tenho o respawn vai pra cima vai pra cima vai vamos se fosse com nós o cara tinha acertado um tirozão na cara como se já não bastasse É nóis É, ele vai acertar errado Agora eu vou avançar nessa porra Um magaputinho Não, não bando não, bando Tem que pegar a cara primeiro, caralho Tô que pariu Tem que acertar em mim, meu bagulho A minha não, a minha... A minha nem passou Nossa, mano Pegou em mim, mano A minha nem passou Batou a dor Puta merda Não, 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 não Eu não acredito Não, para... Abre mais um pixel, BZ Não jogo mais certo Não jogo mais certo Mas eu nunca quis jogar porque Eu não sou dessas pessoas que gostam sofrer, né? Que gostam de apanhar Eu tenho prazer em sentir dor É o Mario É o Super Mario World O jogo foi hackeado O jogo foi hackeado por... O jogo foi hackeado por... O jogo foi hackeado por... Ah, meio Alpão Caralho Meu Deus Eles estavam pro AB, mano Recuados O matou, o João tava por aqui 67, mano A mão muda, mano Caralho, eu não tô ouvindo nada O cachorro latino Cala a boca, porra Hahahaha 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 Quieto, Mario Ah, meu Deus Cachorro chato do caralho, meu irmão Cachorro chato do caralho, meu irmão Onde quer drop? Eu voo cara Puta A grita O gordinho Eu queria matar, mano Joga sério, meu irmão Eu tô tentando, apenas o cara não tá do... Lola Eu tô jogando mal, cara Tá mal Fazendo É fase, cara Eu tô jogando mal Faze é o cara É fase que eu tô bem Faze que eu tô mal O cara que pariu, mano? Olha aí, ó. O cara viu a ponta da minha arma ir pra fora e me matou. É, esse daqui era. Melhor cravar da base CT. Ah, mano. CT, velho. CT, CT, CT. Ah, mancho. Vamos fazer uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha pra procurar um fone pra ele. Vai tá surdo. Quer que eu vire o quê? A 360? Não, mas escuta a... Eu tive tempo de ração, mano. De ração? Vamos pra arma de bote aqui, mano. Mano, esse ventilador doí, mano. É o doardo. A gente tá pegando lá embaixo. Deployment. Tem B. Muito bem, eu acho. Quebrou o duto. C4 tá aqui. Não vi aquele cara em cima. C4 tá aqui na base. O que é isso? 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 O que é isso?